Bom, a mentoria High Ticket é aquele método para mentores que querem ir para um outro patamar usando o digital como alavanca desse sucesso. Esse método inclui diversas estratégias comerciais para realmente você saber como utilizar o marketing digital ao seu favor, mesmo que você não vá fazer tudo, você vai contratar uma equipe, você vai contratar uma agência. É o método que te permite saber exatamente o que está sendo feito, quando está sendo feito, de que forma e realmente se a equipe está cumprindo o prometido, está te entregando algo viável. Então, com esse método você vai ter acesso a todas as técnicas que eu uso, tirando uma linha e por baixo, eu já devo ter investido 100 mil ou mais até em treinamentos de marketing digital e você vai ter acesso a tudo isso dentro do Mentoria High Ticket. É um método que seguramente vai te devolver o investimento múltiplas vezes para pessoas chegarem a 5, 6 e até 7 dígitos com o mentoring.